Eu sou a Monique, sou brasileira de São Paulo, estou aqui em Madri agora. Eu já tenho uma carreira já muito longa, atuo há 13 anos. Mas Madri é uma das cidades que me chamou muita atenção, porque tem muita arte, muita música, muita cultura. É uma cidade linda, a arquitetura, as pessoas. Muita coisa que eu quero fazer em Madri é... eu gosto muito de ler, ir aos parques, ir num café, desenhar, ir aos museus, ver exposições, ir em concertos, teatro. Tem muita coisa pra fazer em Madri. Comecei a tatuar há 13 anos, eu já gostava muito de tatuagem e eu já desenhava e comecei a fazer. Nem imaginava que seria uma profissão. Comecei por hobby e se tornou uma profissão. Minha primeira tatuagem eu fiz com 17 anos. Essa é pra minha segunda tatuagem, que eu conheci o tatuador, que fez todas as minhas, que aí mudou completamente o meu modo de pensar. Convivendo com ele, eu aprendi muito. Há um tempo eu já tenho viajado bastante pra muitos países, nem sei quantos agora. Porque o que a gente aprende em cada país, a gente traz pra dentro de si também. É sempre um aprendizado, uma cultura, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Sou apaixonada por história. Eu sou graduada, fiz universidade de história. Hoje em dia tem muita relação também que eu quero fazer, história da arte. Quero muito estudar, gosto muito de ler, de livros. A história foi muito importante pra mim, pra formar quem eu sou. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu me vejo sempre muito feliz com o que eu escolhi. Porque a tatuagem é uma liberdade. É liberdade de estilo, de criar. Nunca é um dia repetitivo, é sempre um dia diferente. Não só pelo prazer de tatuar, a arte. São os amigos que fazemos. Cada tatuagem é um desenho original, único. Eu tatuo há 13 anos, mas há 4, 5 anos eu só faço o neo-traditional. Eu faço animais, flores, mulheres. Todos os temas que hoje eu tatuo, eu gosto de todos. Sou apaixonada por Arte Nouveau. Essa é a mais linda do mundo. O tatuagem neo-traditional tem muita influência pela Arte Nouveau. A arte, ela influencia muito na tatuagem, nesse tipo que eu faço. E aí O tatuagem neo-traditional tem muita influência pela Arte Nouveau. O tatuagem neo-traditional tem muita influência pela Arte Nouveau. O tatuagem neo-traditional tem muita influência pela Arte Nouveau. O tatuagem neo-traditional tem muita influência pela Arte Nouveau. O tatuagem neo-traditional tem muita influência pela Arte Nouveau.